Rodrigo, esse menino é um guerreiro. Todos os dias da minha vida esse menino me surpreende. Eu olho pra ele assim e digo, meu Deus, eu devo ser uma pessoa muito... Eu nem sei, Rodrigo, às vezes eu não tenho palavras. Por que Deus me deu um menino tão especial? Porque se não fosse ele, do que adiantava fazer coxinha aqui, bimpada? Quem que ia vender? Desde os oito anos ele vende, né? E Deus deu esse dom pra ele. E eu olho pra ele assim, tem hora que eu digo, meu filho, vai descansar um pouquinho. Ele, não, minha mãe, eu tenho uma meta. Mas meu filho tá muito cansado, meu filho já trabalhou de manhã, já trabalhou de tarde, ainda vai pra escola. Ele, não, minha mãe, eu tenho um foco, eu tenho um objetivo. Eu disse, não, meu filho, mas hoje eu libero. Não, mãe, mas quem vende sou eu. Posso te falar uma coisa? Pode. Minha mãe me falou a mesma coisa uma vez. Eu tinha oito anos de idade. Meu pai abandonou minha mãe. E eu fui trabalhar. Agora, eu que vou te perguntar uma coisa, Rodrigo. Pergunta. Você se arrepende de ter ficado do lado da sua mãe? Do lado da sua família? Apoiado quando ela mais precisou? Jamais. Você não estaria onde você tá hoje? E eu só tô aqui hoje por causa da minha mãe e da minha avó que hoje tá no céu. Foi a mesma coisa. A melhor coisa que eu fiz da minha vida foi ter assumido o posto de chefe de casa com oito anos. E tem uma pessoa que tá aqui que conhece a minha história muito bem. Meu padrinho de casamento. Deve estar com os olhos cheios de lágrimas lá atrás. Aliás, já tem um monte de artista aqui emocionado. Só que não pode se emocionar porque a prova é um teste cego. Todo mundo aqui vai querer ajudar. É óbvio. Todo mundo vai querer ajudar. Só que o problema é que eles não sabem qual é a coxinha que vocês dois fizeram. Nem que eles queiram. Ah, não. Eu quero roubar. Eu quero ajudar esse menino. Claro, todo mundo. Pô, se pudesse até eu ia querer falar qual é a coxinha dele. Eu ia soprar no ouvido de todo mundo, mas nem eu sei, pessoal. É um teste cego. É uma prova séria. E vai vencer a melhor coxinha. E tomara que essa coxinha seja a coxinha que vocês prepararam. Em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos começar? Bora. Então, deixa eu ver meus artistas, queridos. Primeiro, esta cantora maravilhosa. Já esteve no programa muitas vezes. Ela canta num grupo que faz muito sucesso. Ela faz musicais. Ela é linda. Ela, enfim. Não posso falar mais nada. Ela também já é sócia do nosso programa. Já participou de alguns reality shows. Toda vez que ela entra num reality, ela marca a presença dela com carisma. Com os barracos, por que não? Né? Mas se tem uma mulher que tem personalidade ali de muita beleza e um marido sensacional, é essa menina aqui. Vou apresentar para vocês agora ele que você sabe. Todo mundo sabe quem ele é, mas eu vou apresentar como o seguinte. Um dos melhores amigos que eu tenho e meu padrinho de casamento. Tá? Ele só não pode falar. Porque se ele falar a voz dele, se ele falar... Acabou. Todo mundo vai saber quem é. Então, não pode falar nada. Só pode fazer um tchauzinho. Já, já eles vão saber quem é esse grande jornalista, grande apresentador, meu amigo do coração. Agora, outra amiga. Outra amiga que me conhece assim, ó. Desde quando eu ia cantar num programa, nossa, é muita história. É muita história. E é um exemplo também de mulher. Bom, aqui nós temos uma dupla. Temos uma dupla aqui que, olha, essa dupla já emocionou o Brasil inteiro. Depois eles se separaram, cada um foi para um canto. Mas hoje, para a felicidade da música sertaneja, da música brasileira, eles estão juntos, fazendo shows. São meus amigos. E eu estou muito feliz porque eles vão cantar hoje, daqui a pouco. Não posso falar mais nada. Você de casa está vendo quem eles são. E por último, uma outra amiga também que fazia muito comercial comigo. Desde pequenininho a gente fazia muito comercial também. Depois ela criou um personagem que parou o Brasil. Parou o Brasil. Um dos maiores sucessos desse país. Todo mundo só falava nela. Aí ela casou. Hoje ela trabalha como atriz. Super talentosa. Essa menina faz de tudo, viu gente? Vocês não fazem ideia, não. Vocês não conhecem nem o que ela sabe fazer. E eu estou muito feliz que você está aqui. Pronto. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.